Música Boa! Música Sei que agora é tarde Viu o tempo passar Minhas atitudes covades Que irão me matar Sentimentos e palavras de amor Ficarão pra trás Sei que não sou tão fraco Está errado demais Me prendeu no passado Isso não vai me ajudar Me prende o desencarnar de amor Sem me identificar Eu não sou tão fraco assim Vou tentar ser feliz Vou viver só pra mim Mas eu não consigo te esquecer O que eu vou fazer Se só penso em você Quais minhas vantagens? Ser um único alívio Como um amor de verdade Se me deixo levar Sempre me engane Me encontro com a dor Isso não vai mudar Eu não sou tão fraco assim Vou tentar ser feliz Vou viver só pra mim Mas eu não consigo te esquecer O que eu vou fazer Se só penso em você Eu não vou dançar Mas eu vou tentar ser feliz Vou viver só pra mim Mas eu não consigo te esquecer O que eu vou fazer Se só penso em você Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer O que eu vou fazer se só penso em você Eu, eu